Aonde? Hã? Que anda bonitinho? Rapaz, tô querendo que você me chamasse pra calar de rua Vocês me esqueceram, rapaz Vamos Vamos Não tem alguém, não Vamos na baguera Vamos, vamos Me lembra que eu vou ser galerinha E eu também te quero Me larga de vencer o nosso casacé De me entregar logo o seu coração Já não aguento de tão ilusão Você tá na minha, eu também te quero Para me perder o nosso casacé De me entregar logo o seu coração Já não aguento de tão ilusão Eu vou sair porque a noite tá fria Mas sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Mas me vinha toda vez que eu abri Já tô chamando o momento Falou depois do teu avião Falou e sei lá no arlu Nunca me dá pra te mostrar u da no arlu Tudo o meu acompanhado Vem ver pra vocês, se pede esse pedaço Vem ver em ver Comitilês e comaturas, é aquele abraço, foi junto Olá, não sei lá, eu também te quero Larga de vez, tem um abraço, é trazer sério Só louco o seu coração, já não há preto de caráter do céu Você tá na vida e eu não tenho dinheiro No nosso caselo é certo Eu vejo algo no seu coração Já não há tempo de tanta emoção Eu vou pra ir porque eu não vou ficar no frio Você tá sozinho, eu preciso de mim Pra te abraçar, pra te brilhar Ele chamou, chamou, não era amor E ele falou, eu não sei o homem Quando o estrela acabou a luz Eu te agarrei, novinha, novinha Me te desejo, novinha, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, novinha Me te desejo, novinha, novinha Senão a sobre Eu te agarrei, novinha O que você tá fazendo em casa, rapaz? Vem pra cá pra você do dia. Vem pra você do dia, pita no cabelo, o melhor da luz, pelo melhor espaço e tudo a ser das tádicas olhadas. Vem pra você do dia.